Em relação a CPMF, nossa posição, a posição do Estado de São Paulo é a mesma do Governador do Estado de Espírito Santo. Somos contra. O Brasil não precisa de mais imposto, você precisa de menos imposto. Então, há justificativa, mesmo com o debate. Deixar claro que a posição do Governo de São Paulo será sempre contra a criação de nós impostos. Então, o nosso alinhamento aqui com o Espírito Santo é o mesmo. Vamos até aproveitar. Não foi discutido, também quero deixar claro, endossando o que diz o grupo. Em relação ao Estado e municípios, também a nossa posição coincide com a do Estado de Espírito Santo e já manifestada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, creio que os demais também, mas cada um tem a oportunidade aqui de falar. A revolva robusta, plena e concreta deve incluir Estados e municípios para que ela seja duradoura, seja robusta, traduza a credibilidade fiscal e credibilidade para investidores internacionais também. Nós aqui, os sete governadores, estabeleceram também que vão apoiar, à medida em que os governadores dos Estados do Norte desejarem, com recursos humanos, recursos técnicos e tecnologia para contribuir na redução das queimadas e no combate às queimadas na região amazônica do país. A imprensa livre e soberana que aqui cobre o COSUD já dará a necessária repercussão aos pontos que foram colocados na Carta de Vitória. E, obviamente, o diálogo dos governadores com o Governo Federal e com as demais esferas de governo. O Legislativo estava aqui representado pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Portanto, ele já levou a cópia da Carta do COSUD e as opiniões dos governadores que representam 71% da economia brasileira. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal.